Olá, sou Dani Berlofa e estou aqui para falar um pouquinho a respeito da minha profissão como lojista, comerciante e empreendedora. E também estou aqui na TV Relacionamento. Legenda Adriana Zanotto Você conhece a gastronomia amazônica? Sabe o paladar de Manaus, de toda aquela região? Convido você para conhecer o restaurante da Selva, que fica no centro de São Paulo, em frente à Biblioteca Mário de Andrade. Vem comigo? Bora conhecer? E hoje a gente vai bater um papo com Jorge Aguilher, é isso? É isso. Azeitei, não tem outro canal. Jorge é um dos proprietários e ele vai me contar como é que começou toda essa coisa, nesse restaurante maravilhoso, com uma comida belíssima. tem raiz mesmo amazônica, né? Sim, então, eu posso não parecer, mas eu tenho raízes amazônicas. Eu sou manauara adotivo. Eu faz mais de 30 anos que eu cheguei no Brasil, vim embora de Manaus. E eu me apaixonei pela comida de lá, me apaixonei pela região e eu sou realmente um fã. E cada vez que eu saía de Manaus, eu sentia falta de comer os peixes, sentia falta do tempero, sentia falta da comida de lá. E durante muito tempo estivemos, eu e outras pessoas, com a ideia de abrir um lugar que pudesse nos atender fora de Manaus. E eu vim morar em São Paulo e aqui, estando aqui, cultivei essa ideia, até que resolvemos avançar e resolvemos montar um negócio que trouxesse precisamente essa culinária mais raiz, que se serve em Manaus, que todo mundo é em Manaus, os manauaras apreciam muito. E decidimos criar, então, este local, onde o cardápio é basado em cima do que se come em Manaus. E em Manaus, obviamente, o prato chef, o carro chef são os peixes, com as farinhas e tem um monte de outras coisas. Mas peixe e farinha é a combinação principal. São peixes de lá. Aqui temos, principalmente, tambaqui e pirarucu, que são os peixes que todo mundo prefere lá no Amazonas. E vem com as farinhas diretamente, que são farinhas, uma de Uarini, que é do Amazonas, e outra de Cruzeiro do Sul do Acre. Esses produtos são todos originais e é exatamente o que a gente come em Manaus. E, bom, estamos muito satisfeitos de poder ter isso à disposição do consumidor paulistano, que, infelizmente, até então, a oferta de culinária amazônica é muito restrita. Tem alguns poucos e bons exemplos, mas é algo muito restrito. Então, o nosso objetivo aqui é trazer essa culinária raiz de forma mais popular, de forma mais acessível. Mas você não é brasileiro? Eu nasci na Colômbia, eu cresci na França e eu vim para o Brasil depois de adulto, por isso que ainda tenho sotaque. Mas eu sou naturalizado brasileiro, eu sou de coração brasileiro, eu amo esse país. Eu me sinto brasileiro, mesmo não tendo nascido aqui. Que história bonita. E a sua família também há 30 anos, você estava me contando aqui já? Na verdade, a minha família já tem negócios no Brasil desde a década de 60. Então, faz mais de 50 anos. Mais de 50 anos, gente. Olha que bacana. E, principalmente, a raiz onde estão os negócios é na região norte, no Amazonas. E direto com os produtores, de lá que você negocia. No caso, sim. No caso, aqui para da Selva, nós fizemos todo um trabalho com as calinhas produtivas, com os produtores de tabaqui, com os produtores de farinha, com o que faz o tucupim, enfim. Tem muitos ingredientes que trazemos de várias regiões. Então, temos produtos que vêm do Amazonas, produtos que vêm do Pará, produtos que vêm do Acre, de Rondônia. E todos originais e todos, precisamente, que são a base do que chamamos de dieta amazônica, que é o que as pessoas comem lá, nessa região toda. E bem mais saudável, querido? Então, a dieta amazônica, ela tem características de saudabilidade muito fortes, características de longevidade também. Você pega produtos, por exemplo, como o açaí, o teor de antioxidantes no açaí é fenomenal. Se pegar um produto como a fruta aqui, o camu camu, tem 20 vezes o teor de vitamina C que tem na laranja, os peixes também, o colágeno, a gordura do peixe de qualidade, ômega 3. Então, você acaba tendo uma variedade de nutrientes de extrema qualidade. E é o que as pessoas consomem lá na base, ou seja, não são coisas apenas pomerite, e tal, é muito raiz mesmo, para todo mundo comer. E, gente, os preços daqui são preços justos. Então, você pode vir almoçar, pode vir jantar, e seja feliz, porque a Amazônia é tudo, né? É o nosso pulmão, é a nossa vida, a nossa sustentabilidade, é tudo, tudo, tudo. Então, e a comida de lá é uma comida muito saudável. Então, vale a pena você vir conhecer. Que você também está ajudando nessa história de centro de São Paulo, né? Na revitalização do centro, nessa mudança do centro. Então, nós entendemos que essa comida é uma comida para ser popular, não é uma comida para ser elitizada ou gourmetizada. E entendemos que não é possível que o brasileiro, na média, conheça muito mais o salmão do que o tambaqui. O salmão que é um peixe importado, o tambaqui que é um peixe brasileiro. E acreditamos que, estando no centro de São Paulo, é um lugar que é mais plural, mais diverso, onde você tem pessoas de todo quanto é tipo. Desde pessoas com dinheiro, até pessoas com menos recursos. E é um lugar onde essa nossa ideia de popularizar, que chamamos de dieta amazônica, pode ser feita. Porque aqui atingimos todos os públicos. E o centro de São Paulo, por outro lado, também é um lugar que consideramos mais bonito da cidade. É lindo, é lindo. E olha, vou te falar uma coisa. O lugar que ele está é um lugar seguro, tá, gente? Pode vir tranquilo. Vem em frente à Biblioteca Madriandrade. Então, está super seguro essa parte aqui. Você pode vir tranquilo, né? Estamos numa parte do centro, efetivamente, onde realmente é seguro. Aqui tem policiamento, aqui tem estrutura. E aqui estamos num polo gastronômico, onde tem muitos outros restaurantes de altíssima qualidade. Alguns dos restaurantes mais premiados do mundo estão aqui no centro. Estamos falando na casa de um ponto e de outros. É, tem outros aqui no meio, né? Exato. Então, nós temos realmente uma proposta muito qualitativa, uma oferta muito variada no centro. E estava faltando um restaurante amazônico. E agora, com a chegada de passão, espero que a gente consiga atender a demanda do público por esse tipo de comida. Vai conseguir. Querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso, muito sucesso. O lugar tem uma energia boa, gente. A decoração é incrível. A gente vai mostrar um pouquinho do restaurante para você ficar com aquela vontade de comer um belo tabaqueiro. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Gente, nós vamos agora conhecer todos os segredos da Selva, que ela é chefe nutricionista, Simone Balvassori. Sim. Acertei? Acertou. Taliana, amigo. Sim. Taliana, Simone, conta um pouco da sua história. Como é que você veio parar aqui no da Selva? Ser nutricionista e chefe, né? Sim, eu trabalho há muitos anos, eu tenho uma empresa de consultoria, onde eu faço desenvolvimento, na verdade, de produtos e processos. Que foi um pouco o que a gente fez aqui no da Selva. A gente aliou a comida afetiva lá da beira do rio, em Manaus, com essa questão da tecnologia para a gente acentuar ainda mais o sabor, essas maravilhas que a gente tem em toda a região norte. E para que chegasse esses sabores tão exóticos e tão únicos aqui em São Paulo, no paladar dos paulistanos, na verdade, e de todas as pessoas que a gente sabe que aqui em São Paulo tem uma regionalidade incrível. São pessoas de várias regiões e o que a gente quer é popularizar essa dieta amazônica. E é fantástica, gente. Eu estive aqui e eu experimentei tudo, quase tudo, mas é assim, maravilhosa, comida saborosa, com aquele gostinho. Realmente, você que não conhece Manaus, não conhece a Amazônia, vale a pena vir aqui comer para você, degustar essa gastronomia, porque realmente é uma maravilha, né? Sim. Porque tudo coisa natural, né? É. E o Jorge chegou até mim, né? Por uma indicação e eu já trabalho também há alguns anos com... Falando um pouco de todos os biomas, né? Na verdade, brasileiros, trabalhando um pouco toda essa questão desses sabores que são tão únicos e que todo mundo precisa conhecer. Porque, inclusive, como nutricionista, é uma dieta riquíssima, né? Riquíssima em vitaminas, em minerais. A maioria desses produtos, eles são antioxidantes. É. O nosso famoso tambaqui, ele é riquíssimo em colágeno. Colágeno? Então, aquele caldinho de tambaqui, que é cortesia sempre na chegada, né? Todo mundo é recebido aqui no Da Selva com caldinho de tambaqui. Que é maravilhoso. Esse eu comi maravilhoso. É. É um caldo puro de colágeno. Então, a gente vai trabalhando, né? Todos, na verdade, esses princípios bioativos, fazendo uma comida de verdade, uma culinária única, trazendo toda essa regionalidade da região norte, né? Nós temos fornecedores aqui de várias regiões lá. Fornecedores vêm direto de lá pra cá. Isso, é. A gente tá trazendo todo, praticamente 80%, né? De todos esses ingredientes, eles vêm de lá. E tem toda essa questão também de trabalhar com os pequenos produtores. Então, é um trabalho que começou lá, há um tempo atrás, porque nós também temos que ajudá-los a se profissionalizar também. E é isso que o Da Selva tá fazendo, né? Essa ponte, pra que isso chegue, né? Num preço acessível, pra que todo mundo tenha acesso, né? A essa culinária. E aí, um preço muito justo e vocês estão num centro de São Paulo, que tá vindo aí com uma revitalização total. O centro, ou esse pedaço super gostoso, de andar. Aproveitei muito centro, quando eu era minha adolescência, que morava aqui perto, gente. E a gente tinha o costume de passear por aqui, que é muito bom. E aqui virou um ponto gastronômico também, né? Sim, e é isso que o Jorge, né? Um dos proprietários, ele costuma ressaltar bastante, né? Ele quer, sim, fazer parte de toda essa revitalização que tá acontecendo no centro. O centro é maravilhoso, ele precisa ser ressaltado. E nada melhor do que ressaltar o centro com uma culinária raiz, né? Com todas essas características, que vai encantar, não só os paulistas, mas todo mundo que vem, né? De São Paulo. E essa é a ideia, né? Que a culinária manauara amazonense, ela se estenda, não só aqui, mas por todo o Brasil. E quem sabe fora do Brasil também, que isso é um projeto que... Eu acredito nesse projeto, gente, porque eles são fantásticos, vale a pena se reconhecer. Agora, ela fez uma pequenina mesa. Uma breve demonstração. Para vocês, as maravilhas que tem. Eu já vou começar por aqui, ó. Nosso fantástico chip de banana da terra. Vamos mostrar, vai. Vale a pena se ver. Chefe, agora me mostra, o que é isso? Um armazém que vocês vão fazer? Sim, nós vamos ter um empório. Inicialmente, ele vai ser virtual, né? As pessoas vão poder acessar pelo site e fazer as suas encomendas. Então, aqui a gente tem uma pequena amostra do que nós vamos ter no nosso empório. Este, por exemplo, é o feijão manteiguinha, que é o baião de dois amazônico. Ele difere um pouco do baião de dois do nordeste, por exemplo, por conta do tipo de feijão que se usa. Nós utilizamos esse feijão manteiguinha, que ele é um feijão menorzinho. Aqui tem também uma das nossas vedetes, que é a flor de jambu. O jambu, ele é uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. É aquela que adormece a boca. Então, ela aparece em várias preparações nossas, né? Depois eu vou falar um pouquinho dos pratos. E é fantástica também. Aqui nós temos todas as balinhas, os bombons, que nós estamos trazendo de lá também. É maravilhoso. É, de açaí. As castanhas, né? A castanha do Brasil, ou a castanha do Pará, ou a castanha amazonense, como nós estamos chamando aqui. O nosso maravilhoso café, que é um café apuí. Ele é totalmente sustentável. Ele faz parte de uma plantação agroecológica, né? Enfim, ele é fantástico. O Guaraná. O Plot de Guaraná, né? O original mesmo. Que ele vai entrar também em algumas de nossas preparações. Principalmente quando nós tivermos os produtos aí de café da manhã. Porque o da Selva vai abrir para o café da manhã também. Olha! Maravilha! Com café regional, sim. E aí vamos ter várias preparações com as farinhas maravilhosas de lá. Aqui a gente tem a farinha de babassu. Babassu. Vamos lá. O que é o babassu, para quem não conhece? O babassu, ele é uma fruta... Ele é bem cítrico, bem ácido, né? E ele tem uma quantidade fantástica, principalmente de vitamina C e de antioxidantes, né? Por conta dessa riqueza dele em propriedades nutricionais. A gente vai ter a farinha de cupuaçu, a farinha de pupunha, mas a farinha de pupunha é fruto. Não a pupunha que a maioria conhece, que é a pupunha palmito. Então, a gente tem... Hoje em dia, a palmito já ficou de godê, né? É. Porque a gente consome mais... Eu gosto mais da pupunha do que do palmito. Então, acho que a palmito ficou encostadinha lá de um lado, de palmitinho quietinho. E vamos para a pupunha. Pode camu-camu. Camu-camu também é uma outra fruta da Amazônia. Também riquíssima em antioxidantes. Enfim. Bastante coisa vai ter, né? Copulate, para quem não conhece, o copulate, ele é feito com a semente do cupuaçu. Então, é aquilo de se falar do reaproveitamento total das frutas. Porque esse copulate, ele é riquíssimo. Até uns tempos atrás, jogavam fora a semente do cupuaçu. É verdade. E isso realmente tem gosto de chocolate. É fantástico. O copulate. O chocolate de cupuaçu. As castanhas, né? Aqui a gente tem as geleias. Essa geleia de Vitória Régia. Geleia de Vitória Régia. Deve ser fantástica. A geleia de açaí. Nós temos a geleia de taperebá, de cupuaçu, de bacuri. De todas as frutas regionais. Os licores. Aqui a gente tem uma pequena amostra. O licor de açaí. Licor de açaí. Mas nós temos licor de camu-camu. A cachaça de jambu. Cachaça de jambu. Que é maravilhosa. Essa aqui é aprovada. Ela adormece. Ela adormece a boca também. E dá aquele... Pau aí. Quando você toma... Você se liga. É, você fica ligada. Agora, chefe, vamos aos fracos maravilhosos. Começamos por esse aqui. Esse aqui é o pirarucu com tucupi e jambu. Ele é acompanhado do arroz branco e da macaxeira frita. Isso em cima seria? Seria o jambu. Aqui ele está em flor. Aqui é a folha do jambu. Que nós utilizamos em várias preparações. Olha, tem dois pratos aqui que, se não me engano, para quem é vegetariano, pode vir. Pode vir, olha aí. Não é? Esse é o nhoque de banana da terra com molho de leite de coco, tucupi e jambu. Ficou fantástico esse nhoque. Modéstia à parte. Eu não sei, vou provar o nhoque já, já. Espera aí. E aqui? Aqui é uma salada de pupunha palmito, com a pupunha fruto. Aí tem, ela é bem refrescante, ela vai com vinagrete de maracujá. E tem a florzinha aí do jambu, que é para dar uma dormência e já. Você se ligar para ir para o outro prato, entendeu? Gente, fantástico. Olha, e esses bolinhos são fantásticos. Eu provei também. Dá uma olhada. Esses aqui? É o bolinho de tambaqui com macaxeira, né? E nosso molinho de pimenta murupi. E ela é na farinha? Na farinha de uarini. Uarini. Isso. A farinha de uarini leva esse nome por conta da região onde ela é produzida. E ela é formada por pequenas ovinhas. O pessoal de lá até chama farinha ovinha. E ela tem várias granulações. Essa daqui é a granulação menorzinha, mas ela tem uma granulação média, que é essa da farofa, por exemplo. Essa já é um outro tipo de granulação. E ainda, eu costumo dizer que essa é a nossa quinoa brasileira. Quinoa brasileira. Porque se eu quiser hidratar isso e fazer um cuscuz, fazer uma saladinha como se fosse um cuscuzinho temperado, ela se aplica também para isso. Então, você pode hidratar e ela vira várias preparações. Dá para criar bastante em cima dela. Maravilhoso. E no nosso empório, nós vamos ter as farinhas também. O empório vai ser quanto? O que vocês vão pretendem fazer? Nós já estamos finalizando o cadastro, na verdade, de todos os produtos no site. Esperando chegar uma outra remessa grande de produtos para poder começar a abastecer essa outra vertente. Gente, é tanto sucesso, tanto sucesso, que tem uma gominha aqui que eu fiquei doida, porque é um gengibre de uma... Maravilhosa. Essa daqui é de açaí, mas a outra é minha paixão. E olha, foi um sucesso tão grande que acabou. Tem que estar chegando para a remessa, gente. Tem umas valeta boas. Vamos aguardar, aguardem o site que vai valer a pena vocês pedirem pelo site. A gente vai pular aqui. Tá, aqui nós vamos finalizar com um pratinho que eu vou preparar rápido para vocês entenderem. E vamos para a sensação do momento. Isso. Este é o nosso carro-chefe, né? Então, a nossa banda de tambaqui, que é o prato mais consumido lá em Manaus. E ele é servido exatamente desta maneira que está aqui, né? Com a banana assada, que é a banana da terra. O baião de dois, que é o baião que leva o feijão manteiguinha. Na hora que você pede o prato, você pode optar pela farinha Cruzeiro do Sul, que é uma farinha, essa farinha, ela vem do Acre. E ela tem, né, uma farinha de mandioca também, mas que tem uma granulação, uma característica totalmente diferente da de Uarini, mas tão saborosa quanto, né? Aqui o nosso chips de banana da terra. Queria eu abrir com ele, né? Gosa. Isso. Nós vamos servir o peixe exatamente como ele é servido lá em Manaus, que se trabalha com a colher para cortar esse peixe. Está vendo como é verdadeiro? Ele é verdadeiro. Olha o cheiro. Pena que não tem. É, o cheiro está maravilhoso. Olha. E aí, aqui é a parte, né, do... Olha. Do lombo dele. Olha que maravilha. Olha o lombo. Aqui, ó, é o lombo, tá? Olha só. E aí, todo esse croque aqui que vocês estão ouvindo, ó, vendo, dessa gordura dele, isso aqui é o colágeno. Então, olha... Esse é o colágeno dele? Sim, o que fica aqui na lateral, olha. Que seria quase que essa gordurinha, tá vendo? Isso daqui é uma gelatina, tá? Cheia de colágeno. Gente! A cabeça também tem bastante, né, para quem gosta de... De cabeça. De cabeça. Meu avô estava muito de cabeça. Vamos lá? Hum... Quer uma bananinha? Gente, quero espor, mas está a bananinha. Gente, maravilhoso esse peixe, vale a pena. Bananinha, uma bananinha. Esse dá para quantas pessoas? Esse daqui dá para 4, 5 pessoas. Ele serve... Nós temos aqui a banda M, né, que nós consideramos que dá para 3 pessoas. A banda G, que dá para 4, né, pessoas. E a banda GG, que seria essa, que dá para 5, 6 pessoas. Depende da sua fome. Maravilhoso. Mas como ele é um prato muito leve, né, tem gente que pede uma banda GG e come em 2 pessoas, porque é um prato muito leve. É muito leve. Ele é um prato leve, gostoso, saudável, extremamente saudável, crocante em cima. É, e aí que entra todo o processo, né, da tecnologia que foi aplicada nesta preparação. Então, essa banda, ela é pré-defumada. Nós utilizamos aqui fornos combinados, né, de última geração, para realmente dar essa característica. Porque a gente intitula o da selva como uma peixaria amazonense. Então, isso é o churrasco da beira do rio, né, que é preparado com alta tecnologia num equipamento ultramoderno. Então, tudo que nós preparamos aqui, eles são o que nós dizemos de uma produção antecipada, né. Então, aquele pirarucu, ele é grelhado, pré-assado, o molho também é feito, tudo isso é, passa por um processo de ultracongelamento, também num equipamento super moderno. E isso é embalado a vácuo. E depois, na hora do serviço, ele só é finalizado nesse forno muito rapidamente. Então, é com isso que a gente ganha também, né, em todos os processos, podendo ampliar todos esses pratos. É engraçado que, apesar de todos esses processos, não perde o sabor. Não perde. O sabor é demais. É justamente pra acentuar o sabor e dar essa maciez do produto. Porque você vê que ele fica extremamente úmido, saboroso. Então, isso é a tecnologia, né, que eu trabalho com isso há muitos anos, que a gente chama de Cook and Chill, que é preparar antecipadamente o alimento, aí ele passa por esse processo de resfriamento rápido. ouça o vídeo quando eu já preparo dentro da embalagem mesmo a vácuo. Então, é uma coxão lenta que vai dar todas essas características de sabor, de maciez. E pra finalizar, né, pra dizer que tudo é muito prático e nós falamos do empório, eu esqueci de comentar contigo que nós vamos ter esses pratos embalados a vácuo também pra você finalizar na sua casa, se você quiser. Oh, adoro! A banda de tambaqui, se você quiser dar um jantar para amigos, você vai aquecer no seu forno. Em 20 minutos, você vai ter o seu jantar pronto. Maravilha! Não, a melhor notícia que eu já tive. E agora, tem um prato também que é muito clássico, né, na região norte, tanto em Manaus, como em Belém, que é o pirarucu de casaca. O pirarucu de casaca, ele é feito com o pirarucu, mas o pirarucu seco, salgado. Entendi, entendi. Que é o pirarucu, é o nosso bacalhau brasileiro, né? Então, este prato, ele é feito com esse pirarucu. Entendi. Então, esse pirarucu, ele foi refogado e ele é montado em camadas, né, que seria quase que uma torta, digamos assim. É um prato muito consumido lá. Então, vamos lá, que eu vou montar aqui rapidamente para vocês, para vocês verem como é simples. E aí, você pode fazer, né, como uma torta na sua casa, enfim. Interessante os potinhos, né? É, nós usamos as cuias, porque nós... São cuias. É, nós vamos... O tacacá, né, se toma aí no... Nessa cuia. Aí, depois, vem um pouquinho dessa farinha de uarini. Isso depois, essa farinha, dá uma crocância em toda essa preparação. Aí, vem esse refogadinho, né, de pimentões, a pimenta murupi. Pimenta murupi. Um pouquinho... Mas não é muito forte essa pimenta? Não, dá para a gente... E tem uma coisinha verde, o que que é o... É coentro. Coentro? Um pouquinho de coentro. Eu adoro coentro. Eu acho que o coentro dá um saborzinho, né? Inclusive, estou aqui fazendo propaganda... De coentro, fazendo propaganda do nosso coentro. Ah! Aí, ele leva... Um ovo, os ovinhos em cima. Ovinho cozido esse, né? Ovo cozido, sim. Que bonitinho que pica. Aí, um pouquinho mais no nosso sofá. O que ela vai enfiar é a banana. Já estou aqui, ó. Ser chefe nutricionista, né, chefe, tem as suas vantagens, né? Porque tudo equilibrado, tudo bem equilibrado, né? Sim. E agora? Esse o que que é? É uma batata palha. Ah, mas diferente. É, nós fazemos ela aqui mesmo. Ela é bem fininha. E aí, esse prato é finalizado. Gente, é que linda com a batata. Vamos poder jogar aqui, antes de tirar o ar. Olha que tudo! Gente, olha que lindo que tem isso. Deu um coloridinho maravilhoso. lindo, lindo. Pede o nome dele pra mim. Pirarucu de casaca. Pirarucu de casaca. É, porque é como um casaco. Você vai colocando várias camadas em cima do pirarucu. Eu acho que é com isso, né? Experimentar o pirarucu de casaca. Como é que é? Um pedacito aqui. Gente, mas... E é assim mesmo, né? Que come. Sim, é assim mesmo. Adorei a história do bacalhau brasileiro. Sim, ele é o bacalhau brasileiro. Gente, vamos lá. Cheio de pão. Realmente tem uma crocância. Tem, com essa batata palha, faz todo... Ficou de rio. E olha, bem melhor do que nós com o barbateado de lá. Esse daqui é bem melhor, eu achei. Sim, é saborosíssimo. Esse pirarucu salgado. Muito. Era salgado. É, vem com aquele salgadinho. A gente de salga como o bacalhau mesmo. Mas eu gostei. O processo é o mesmo. Muito bom recebê-los. Gente fantástica. Venha conhecer. Vale a pena. A comida é fantástica. Ela é fantástica. Rua da Consolação 41. Frente à Biblioteca Mar de Andrade. Fácil de chegar. O lugar é o quê? É seguro, tá? Então, venha conhecer o da selva. Querida, obrigada de coração. Eu que agradeço. Muito bom. Muito prazer em receber-los aqui. Aqui, agora, meu povo, eu vou cair de boca aqui. Agora, agora. Agora é a hora. Eu e Herbert, né, Herbert? Antes de encerrar, deixa eu falar pra vocês um recadinho aqui, ó. Vamos passar o recadinho da provisão, que o meu óculos é provisão. Peraí. Peraí, não? Vamos lá pra provisão. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Dos meus óculos, eu faço aqui na provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu gosto. Porque estética também. Então, gente, perde tempo não. Vem pra provisão. Inclusive, tem óculos de grau e de som. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui, tá? Quer deixar algum recado, contato, telefone, por favor? Não, eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui pra conhecer um pouco do nosso sabor. E venham, né, conhecer aqui no Da Selva. Eu tô sempre por aqui pra bater um papo com vocês, passar alguma receitinha de alguma coisa aqui que vocês gostaram. Ela passa receita, gente, outra. Ela vai de mesa em mesa conversando, saber se você gostou, o que você achou. Então, é um contato bem legal. E a gastronomia do Amazonense é maravilhosa. Eu virei fã e cliente também, né? Mas venham da Selva, ou da Consolação 41. Estamos esperando todos aqui pra degustar essas maravilhas. Deem que você não vai se arrepender de vir com a família toda, passar aniversário, que tem um salão bonito aqui em cima. Ah, gente, ó. Eu vou comer com ele mais. E olha o meu recadinho, ó. Não deixa de me seguir nas redes sociais, Suzy Aires. O meu canal do YouTube, Suzy Aires Oficial. E também não deixa de você seguir a TV Relacionamento porque tá contento de tudo que tem aqui. Agora a gente tá com várias novidades, várias coisas bacanas aí. E o Instagram girando com o Suzy Aires, tá? Porque eu vou girar na comida amazonense, que tá maravilhosa. Beijo, tchau, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.